Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar sobre sete coisas que Deus detesta em uma pessoa. Você sabe quais são as sete coisas que Deus detesta em uma pessoa? Se você não sabe, fica comigo. Assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Vamos lá, sem perca de tempo. Quero ler aqui em Provérbios, capítulo 6, versos 16. Estas seis coisas aborrecem o Senhor e a sétima, a sua alma abomina. A primeira coisa que Deus detesta em uma pessoa é o orgulho. Você sabe aquela pessoa orgulhosa, orgulhoso, que quer sempre querendo ser melhor do que os outros? Querendo ser melhor do que as outras? Sempre fala que faria melhor, faz melhor. Sempre fala que o carro dela, a casa, o terreno é melhor do que os outros. Você sabe aquela pessoa orgulhosa, que sempre quer passar por cima dos outros, porque se diz melhor, sabe mais, fala mais, tem mais, é mais do que os outros. Essas pessoas orgulhosas, Deus, ele detesta. Deus, ele detesta o orgulho. Essa é a primeira coisa que Deus detesta em uma pessoa. Se você é orgulhosa, orgulhoso, deixe o orgulho de lado, tira o orgulho da tua vida, porque o orgulho Deus não gosta. O querubim, que virou Satanás, estava cheio de glória, de honra que Deus deu, mas toda aquela glória e toda aquela honra começou a entrar no orgulho daquele querubim. E ele se tornou orgulhoso e que estava se achando que poderia ser igual a Deus. Olha só, porque o orgulho entrou no coração do querubim e ele perdeu toda a glória. O querubim perdeu a luz, perdeu a comunhão com Deus. Então cuidado, tire o orgulho. Não seja mais orgulhoso. Agradeça tudo a Deus. Tudo que você tem, agradeça a Deus. E a cada dia, seja mais humilde ainda, que Deus vai te abençoar muito mais. A segunda coisa que Deus detesta em uma pessoa é a mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Uma pessoa que mente, a pessoa depois, ela vai ficar sem honra, sem mérito. Uma pessoa que mente, depois, pode ser prejudicial à pessoa. E ainda mais a mentira. Não agrada a Deus. A segunda coisa que Deus detesta é a mentira. A terceira coisa que Deus detesta é a calúnia. Pessoas que falam que uma pessoa fez isso, mas a pessoa não fez nada disso. Está caluniando uma pessoa. Calúnia é uma pessoa que fala que uma pessoa deu um relacionamento, traiu a outra, sendo que não traiu. Mas está caluniando só para ver aquele casal se dispersar e se dividir. Os caluniadores, Deus não gosta. Essa é a terceira coisa que Deus detesta em uma pessoa. É a calúnia. A quarta coisa que Deus detesta em uma pessoa, são pessoas que tramam contra a outra. Pessoas que tramam para tomar o carro da outra pessoa. Pessoas que tramam para enganar a outra pessoa. Pessoas que tramam para tomar a mulher de outra pessoa. Pessoas que tramam para tomar a casa, o terreno de outra pessoa. Pessoas que tramam para tomar o marido de outra pessoa. Pessoas que tramam para tomar o dinheiro, o cargo, o trabalho de outra pessoa. A quarta coisa que Deus detesta é a trama. É uma pessoa que trama contra outra pessoa. A quinta coisa que Deus detesta são pessoas falsas. Pessoas que na sua frente é uma coisa, pelas costas é outra coisa. Pessoas falsas Deus detesta, abomina as pessoas falsas. Precisamos ser verdadeiros e verdadeiras. Aquele que fala a verdade sempre vai ter honra. Há pessoas que é verdadeira, verdadeiro. Vai sempre ser bem-aventurado. Agora, pessoas falsas Deus abomina, detesta essas pessoas. A sexta coisa que Deus detesta em uma pessoa é pessoas contendeiras. Pessoas que gostam de fazer contendas, de jogar uma pessoa contra a outra. Pessoas que gostam de colocar lenha na fogueira. São pessoas contendeiras. Pessoas contendeiras Deus detesta. E a sétima e a última coisa que Deus detesta em uma pessoa, são pessoas maldosas. Você sabe aquela pessoa maldosa, aquela pessoa ruim, que quer só ver o mal dos outros. Não importa qual pessoa que é, mas a pessoa só quer ver o mal da outra. Também, pessoas maldosas, é aquela pessoa que vê o mal, vê malícia em tudo. Pessoa maldosa em tudo. Pessoas maldosas são pessoas maliciosas, que vê o mal em qualquer coisa. Pessoas maldosas e maliciosas são a mesma coisa. E essas pessoas, Deus detesta, pessoas maldosas, pessoas maliciosas. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que nós possamos, eu, você, possamos fazer uma análise na nossa vida e observar para que nenhuma dessas coisas que Deus detesta, que nós possamos ficar com elas ou com alguma coisa na nossa vida. Se tiver alguma coisa dessas sete coisas que Deus detesta, se tiver na nossa vida, vamos tirar para que Deus possa nos amar e nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua vida, a tua saúde, a tua finanças, o teu trabalho, a tua vida profissional e principalmente a tua vida espiritual. Se inscreva nesse canal, comente, dê um joinha, compartilhe esse canal. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.